Não pela obra da lei, mas pela fé. Veja o que diz em Romanos 9, 31, 32. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. A justificação de Deus para o homem vem somente por meio da fé. Não há nada que eu e você possamos fazer para merecermos a salvação, a cura, a alegria, a paz. Tudo o que nós precisamos é crer na obra consumada da cruz. É muito comum vermos pessoas agabar-se das suas obras. Elas sempre dizem que, ah, eu não sou uma pessoa tão ruim assim, eu faço caridade, dou comida aos pobres, Sempre que eu posso, estou contribuindo com alguém. Principalmente agora, nesses tempos do mundo coach, onde as pessoas trabalham apenas por performance. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Não há nada de errado em fazer tudo isso. Pelo contrário, estas atitudes são bíblicas, inclusive. Mas o que você precisa saber antes de todas estas coisas é que a obra do homem não o salva. A obra do homem não pode libertá-lo do pecado, da maldição da lei. Ouça, o homem não pode se salvar a si próprio. Você e eu precisamos de Jesus. Somente ele é o caminho para a vida eterna. As nossas boas obras aqui na terra devem ser o fruto de uma nova vida em Deus. E não uma tentativa própria de sermos vistos como bons e importantes diante de Deus. Agora é importante ressaltar que o homem nascido da carne é carne. E todo homem nascido do Espírito é Espírito. Jesus disse a Nicodemus, no capítulo 3 do Evangelho de João, Te é necessário nascer de novo. Ou seja, se você não nascer de novo, você não tem parte com Deus vivo. E mais, tudo isso é pela fé e não pela obra da lei. A minha oração é para que esta mensagem alcance o seu coração e que o Espírito Santo possa convencer você a despeito da justiça de Deus. Ouça, há um refúgio, há um descanso e você pode aceder a este lugar a qualquer momento. Basta você dizer com todo o seu coração, Jesus, eu te aceito, eu creio que tu és o Senhor, eu creio que tu és, que tu ressuscitastes ao terceiro dia e estás sentado à direita do Pai. Espírito Santo, venha fazer morada no meu coração. Percebeu como é simples receber a salvação? Agora ouça, é pela fé e não pelas obras da lei. Se este vídeo abençoou a sua vida, deixa aqui um like, compartilhe. Fazendo isso, você abençoa a vida de outras pessoas e faz com que este trabalho cresça mais e mais. Meu nome é Carlos Cruz, nos vemos no próximo vídeo com a palavra de Deus para abençoar a sua vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho